A NEC FU! UUUU! 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 Hey você, conhece o Nerdlicious? O Nerdlicious é um site que tem com o intuito mostrar a cultura geek. Temos livros, séries, filmes e jogos. Link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Fala galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fabeta, credor de conteúdo deste canal. E hoje tem a gameplay do jogo Monster Hunter Stories. É isso aí galera, um jogo desenvolvido e publicado pela Capcom. Agradecimento a Capcom por no CD, a quem desse jogo. Em parceria com a Nerdlicious, a delícia de ser nerd. Análise completa para vocês, escrita, vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Então confere lá. Bora lá então, conferir esse jogo aqui que é um RPG da franquia Monster Hunter. É, só que aqui nesse jogo, né, a gente não vai estar caçando monstros, mas sim cuidando deles, tá? Então bora conferir então um pouquinho esse game aqui. Bom, vamos lá, né, eu não joguei ainda, né. Eu confesso pra vocês que eu não tive nenhum contato, né, com a franquia da Monster Hunter. Então esse aqui vai ser meu primeiro contato com o game, tá? É, bora lá, iniciar. Vou ligar o controle aqui, eu não sei se ele é competido com o controle ou não, né. Mas eu vou estar jogando aqui com um controle similar de Xbox. When darkness is born and black dread spreads with fright The saviour we seek Shall respond to our cries Astride a white dragon They'll take to the skies Then blight will recede And the light will live on With rider of monsters Contador de monsters And champion of bonds Lembrando, né, que o jogo tá todo traduzido, né, como vocês podem ver Era bonito, mano Hey, you two! Over here! Lilia You know we're not supposed to be here Ah, eu vou só ativar aqui, né, o FPS na tela pra vocês I'm sure it was around here I found a Monster Egg You two do want to see a Monster Egg, right? Ah, I guess Don't tell me You're scared What? No way! I'm gonna be a rider next year And riders aren't afraid of anything Whoa! Look at you jump! So, you're not scared, huh? I'm not scared I just... I just tripped, okay? What's this? Hey, come on, Slowpoke Let's go find that egg You're not afraid, right? Then prove it Okay, okay Let's go That's the spirit Let's split up and search If you find the egg, whistle Then we'll meet you there Okay? Okay? Okay, good I don't know Go on, let's go I don't know I don't know I don't know How many of the people That's what I just show I don't know 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 But maybe I don't know né tá achando lenta a virar a câmera óbvio que dá pra ajustar né grão duro grão duro e aqui no teclado de moto não sei se é o... não sei, tá meio... não dá pra mexer na configuração aqui o jogo não deixa mano tá vamos jogar assim mesmo né por enquanto depois a gente mexe na configuração bom... o Y né ele abre o... o RT ele abre o mapa ali né... o mapa... o Y ele abre o... as opções... as opções... os outros botões não... não responderam ainda e aí pessoal vamos falar com ela aqui e aí 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 olha isso achei que ia ter algo mais importante ali nossa até o outro e aí achando estranho o boneco não pular e aí e aí olha olha lá onde a legenda? uau é tão bonita tão bonita eu me pergunto o que está dentro eu me sinto que eu já vi na monstropedia monstropedia humm oh let's hatch it and find out but we can't only a rider with a kinship stone can do that right? so let's become riders then become riders? how are we supposed to do that? here thank you uh we'll do the right of kinship ourselves first hold up your kinship stone these are just regular hey pay attention this is a sacred ritual be respectful whatever you say whatever you say next we formally introduce ourselves now tell the egg your name well as pcs her name yes let's look behind us i know if it's there Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, causamos problemas pro Dan, mano. Vamos lá na nossa missão então, né? O que é isso? e aí o cara tá preocupado em tirar uma soneca né a casa não dá para entrar a senhora ocupada a Vlau disse que ia cozinhar para você ir para Lilia também e vai pedir desculpas para o chefe a casa dela é aquela alta depois da graça e aí o planeta brava o meu avante e aí a gente não me deixa para lá mano e aí e eu não deixo para lá Vamos lá no nosso objetivo, né? Não dá pra entrar em casa nenhuma, tá? Coloca o Dan De novo esse estarei aí, mano? Tá, vamos lá, vamos pedir tudo colado Bom, os filhos estão segredos e segredos Não há problema em ficar fechado Eles terão mais de tempo para refletir sobre o crime deles Se você diz assim, Chief Eu vou deixar você fora dessa ocasião Mesmo que suas ações eram bastante brancas Mas se você romper o código de novo... Sim, senhor Obrigado, Chief Omna Ho, 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 ho Mas ainda mais jovem, você tem o potencial para se tornar um jogador mais influencioso Você tem o potencial? Isso é ótimo! Sim, isso é ótimo! Ei, não vai ficar em frente a você Não vai ficar em frente a você Sim, senhor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos, precisamos ir! Não vai ficar em frente a você O que é isso? O Nargacuga! Mamma! Chico! 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 que nem é mais uma pelada do pés a nossa o meu a minha ex Ele estava tentando... Ele estava tentando nos proteger. Mamãe... Por que? Por que isso aconteceu? Eu nunca vou esquecer. Deixa eu voltar aqui. Eu quero ver se eu consigo... Não. Continua. Vamos lá. Eu queria mudar a sensibilidade do controle. Eu acho que o Rafa não foi de arrasta, mano. Um ano se passou desde o ataque dos Nargacugas. A Vila Raku está se recuperando lentamente. Hoje é o dia do rito de afinidade. O passo final para pertencer aos montadores. Como será esse desafio? A opção da história foi atualizada. Mano, o jogo não deixa eu voltar, cara. Deixa eu voltar. Bom, vamos lá. Direto na história aqui. Não quero falar com o rapaz do trevido. Eu quero falar com o trevido. Ara, ara. Ara, ara. Já se passou um ano inteiro e a Vila está finalmente voltando ao normal. Mas e quanto ao filho da Vlau? Como era o nome dele mesmo? Ah, o Shival. Ele não parece ter voltado ao normal ainda. Ara? Bom, ele perdeu toda a família e é claro que ele não está normal. Digo, ele ainda é criança. Embora tenha ouvido que ele virou um montador recentemente. Ah, Lilia. Ah, ali você está. Sim, eu estou aqui. Esse é o dia, não é? Você finalmente vai ser um montador. Então esse é o grande dia, né? Você poderá fazer parte dos montadores. Sua vida e sua vida estão se realizando. Você vai fazer o rito de afinidade para virar um montador verdadeiro, certo? Eu ainda não sei o que eu quero fazer. Eu realmente não quero ser um montador. Deve haver algo que só eu posso fazer. Eu vou dar um pouco mais de pensamento. Oh! Shival! Congratulations, Shival! With your kinship stone on your hand, you look like a real rider now. Sleepyhead here is about to undergo the right of kinship now. What do you do to forge a bond? Won't you tell us? Bonds? I don't believe in them anymore. Shival! Wait! I wanted us all to celebrate you guys becoming riders together. We haven't talked much since the incident a year ago. If one of us is missing, it'll feel weird. Come on, it's gotta be all of us to keep being so cold. Well, I guess it's time to go. Chief Amna is waiting for you in the hall of rights. I'm sure you're going to be a fantastic rider. I'll be with you every step of the way. Great place. Oh no of us. So long. Oh, it's in here. And we're back there, man. Sure. Oh, it's there. Let's go. Let's go. Let's go, let's go. Em reflexão, deixe-me dizer Você se relaciona com esse Rathalos? Você coloca você entre os monstros Como um Rathalos, você tem o suficiente para crescer e aprender e ser muito difícil Mas ainda há muito a fazer para fazer um Rathalos Os maiores Rathalos nunca restam em sua luta para ser o melhor Como eu, e eu vou estar lá para ajudar quando você precisa, ouvir? Mas primeiro, há algo que precisamos fazer O Rite de Kinship awaits você Por isso há algo que precisamos para permitir que seu potencial seja liberado O Riders Symbol e o nosso próprio O Bond Forger O Rite de Kinship Stone Por esta luta, seus corpos são ligados E com seu monstros, o Rite de Kinship é encontrado Monstros! Eu pensei disso! Um monstro que é seu melhor Entendido? Monstros e monstros... Não tem muita diferença, né mano? Cada luta é especial Uma de uma forma Uma de uma forma Uma das coisas que às vezes Mesmo terei um ser o seu monstros Agora se escute em sua casa E um monstros Já vamos nós E um monstros Esse é o meu monstros O que é isso? Eu acho que é caro mais O que é isso? O que é isso? O que é isso? A liga é a crime! I'm gonna sox, the engine started moving! That's awesome! Uma liga é uma liga! É realmente uma liga! Hum... Olha! A perninha? Não se senta lá! Falei com aquele liga! Nossa, na cara! Eu acho que é um gato, mano! That really hurts! Digamos que eu acertei! Hey! Who the heck are you? O seu gato fala, velho! I'm forgetting my manners! I should introduce myself first, huh? I am a wandering feline hero! Name, err... Fending! Haha! Oi! You messed up the ritual! Sorry, I didn't mean to! I was just walking by and exactly then saw this exceptional egg! So what you're saying is... You were hungry. Heroes never get hungry! Heroes never get hungry! Look! We're kinda doing a ceremony here! So get lost! I just need a bathroom... Shoo! Shoo! That's rude, dude! Just who do you think you're talking to, huh? Wow! That's quite a spine on this feline! Now what to do? May... Yes, sir! Marvelous! Now here's the deal. First the ritual, then your meal. Food? For real? Aw, you're the best! Aw, you're the best! Sweet! Then it's settled! I'll stick around and lend you a helping paw! I've navigated all around the world, so I know lots of useful stuff! And since I'm so knowledgeable, call me Naviru! You're the best! Offer food and he pulls a complete 180! You were in the middle of a ritual, right? I'll help! It looks like this feline is here to stay! So, let's get the ritual back underway! Go away! Oh, sacred stone! Oh, sacred stone! Awaken! Acesse Chocar Ovo na caixa de ovos para chocar os ovos. Seu novo monst, pode receber bônus e atributos baseados em uma probabilidade fixa. Fragmento de ovo. Acesse fragmentos de ovo para montar ovos e chocar novos monsts. Você pode encontrá-los espalhados pelo mundo ou ganhá-los em batalhas em rede. Vamos chocar um ovo! Música 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 Ah, Đemoem Os Atributos na hora que kita abri o ovo! Ah! Onde temos o ovo aqui? Música a gente ganhou uma conquista ela um de ataque 4 defesa e 15 de vida ah dá para ele dar o nome dos bichinhos mano então vamos dar o nome aqui no hall de stress congratulation and maybe even a standing ovation o que o dedo é o de forma kinship bond with this monster of whom you are so fã então você pode ter ligação com vários monstres né não é apenas um now you've a monstie stood by your side writers forming kinship with monsters a tradition older than time and an old man who speaks only in rhyme now i'm doing it too awesome not you too ah in any case the ceremony isn't over just yet a kinship stone must be purified before it can reveal its hidden power you have to cleanse the kinship stone in the waterfall at the mount pondry caves if you can't pass this trial you won't be allowed to complete the ceremony so kiddo will you accept this challenge that's the correct answer awesome come to the village gate when you've made your preparations ah vamos lá vamos para os preparativos sabe que teve um monte mas o rito de afinidade não acabou agora mergulha a pedra da afinidade que o chefe em um monte deu nas algas das cavernas de monte laguna mas o que você espera lá 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 tá vamos lá já dá para abrir o as opções dar o rosto de um pátio de um armamento dar o rosto de um x-ray aaaah a gente consegue ver ó a gente pode ter até 5 né 5 montes pode melhorar aaaaah Ah, legal, mano. Será que dá para melhorar os itens que a gente tem? Ah, que emoções, aí, garoto. Que ordem de controle. Mas não tem, né, não tem a sensibilidade. A sensibilidade. Bom, acho que aqui dá para ver também, né, o mapa. É, dá para ver o mapa também. Olha, é um mapa bem grande, né, cara? É, dá para ver o mapa. Bem, bem, bem. Bem, bem. É, dá para ver. Eu queria ver a... Ah, tá, ó. Bom. As anotações de montador contêm várias dicas e informações úteis. Dê uma olhada se ficar em dúvida sobre como as coisas funcionam. Bom, aqui é... a gente já viu, né? Vamos ver se você mencionou a história do acampamento pra rever que aconteceu em sua aventura até agora. Você também pode contar dicas se for fazendo em seguida. Ah, é isso que ele falou, né? O menu de acampamento pode ser acessado na cidade ou em campo usando o Y. Mas funções desse menu se tornarão acessíveis ao longo do jogo. Cultura rápida. Em campo, aperte o LB para usar uma rosquinha automaticamente e recuperar a vida da sua equipe. Isso não é possível caso você não tenha mais rosquinhas. Câmera. Ah, aqui, ó. Aqui. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver se mudou. No mouse mudou? É, no mouse mudou. É, no mouse mudou. Não vai ter mira então? A gente não precisa se preocupar com a mão. Só não gosta de jogar jogos de mira no controle. Olha o dano. Olha o dano. Hum, hum. Hum. Vamos pegar esse show na rua, amigo. Seja com... O que será logo enquanto vamos passar aqui? O que é um dos pontos mais fortes do mundo? O que será level 1% da batalla? é um confronto direto maravilha oi 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 nossa vamos no ataque técnico com um ver nossa um ataque veloz a gente ganhou um monte de coisa mano a tadinha do bicho mano a gente fez o pastel do bicho mano o gatástico o ué acesse itens no menu acampamento para ver os itens que você está carregando itens pode ser usado para recuperar e prever ou curar status anormais fora de batalha bom no inventário vamos lá vamos lá e chegamos vamos lá mais uma batalha em no e as não E aí, Gams. Glandula, bocal, escama de Velocifre e carcaça de serpia. Isto é tão longe que eu posso te levar. Você tem que lidar com o resto de sua própria. Ah, o bicho está querendo pular de lá, mano. Encorajar. Vamos lá. Vou pegar um de água. Vou pegar um de água. Vem cá, o bicho está pronto. Vamos ao lado, pude. Tem que ver se acima. Cante de água. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ! As ervas são bem explícitas, onde você tem que coletar. É, não tem nenhuma outra vegetação ao redor, então está bem na cara. Bolsa de combate. Vegetar bolsa de combate. Concede 50% de chance de causar um acerto crítico no próximo turno. Grão duro. Uma erva com propriedades medicinais, recupera 30 de PV para um membro da equipe. A gente pode criar... A gente pode criar várias bolsas, né? Vários conjuntos de itens que você pode estar usando. Ou seja, acho que cada monstro deve ter uma especialidade, uma especialidade única, né? A gente pode cair na água. Dá pra cair na água? Não, o jogo não deixa. Melzinho na chupeta. E olha o bicho lá. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Que é só? Tá, vamo lá. Você já peguei as mães ali, mano. Você é ataque técnico. Eita, moleque. Eita, moleque, todo. Vamos dar um ataque pra você ver o que acontece. E vamos ver o ataque veloz. E vamos ver o ataque veloz. E vamos ver o ataque. E vamos ver o ataque veloz. E vamos ver o ataque veloz. Os que já coletou no Pug próximo ao estábulo. Aqui pro vizinho. Aí garoto. Pegou mais um Pug. Ataque para aqui, meu? Mano, eu não tô afim de... Ah, entretei. Que cara é isso que eu queria? Vamo lá. Eu não sei, né? Quais são os ataques efetivos que eu tenho? Ah! Potente não é. Ataque veloz. Ela também não. Já foi? A veloz? Eita! Pusader não é tão difícil mesmo! Alfi, f快 não é, não, não é? Tomei, tomei, tomei. Tomei, tomei, tomei. Tomei, 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 tomei. Tomei, tomei, tomei... Não, 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 isso é isso. Isso é a espalda sagrada. Tudo bem, coloque a espalda. Olha o olho, meu gato. Esse é o correto. Você é um jogador de vida real! Vamos lá, amigo! Vamos voltar para a vila! Aventura se espera! Volta! Volta! Vai! Vá! Volta! Vamos voltar para a vila! Raridade e afinidade Aumentar o nível da sua pedra de afinidade Permitirar que você coloque montes mais raros na sua equipe Isso pode ser feito conforme a sua voz fala a história Agora tá aqui E para lá mesmo Eita, mano Olha o bicho ruim aí, olha É um Naga Kuga 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 Um Naga Kuga Um ataque técnico. Ua! Lá, mais um ataque técnico. Tomemos de novo. E aí, vai fugir, vacilão. Fugiu, rapaz. Ai, foi bem, mano. Foi bem, velho. E aí vai o Nargakurga, com sua habilidade entre os seus braços. E não voltem! Minha advice inspirada te levou à vitória. E, ah, sim, eu acho que você era bem legal, também. Nós melhoramos voltar e ver com a... Ah, tá. A gente não pode salvar até um espaço de salvamento automático. Ah, joelho Rider, você é tão cedo. O que o inferno não tem mais é tudo para você. A vila... Eu aceito meus agradecimentos por tudo que você fez. O risco... E assim eu te dou a nota. De este dia para você, como um rider, você vive. Agora, nurture bem, esse monstro. Você é grande e forte. Vai, vai, peraí. Mas um monstro, de natureza, é o que nos sustenta e nós, eu e você. Have you walked among the rolling hills and stopped to sniff the daffodils? The industrious bugs of every sort are to these flowers by duty brought. The nectar that they gather there is then with others quickly shared. Upon these creatures we rely. Our need of them, we can't deny. Flowers, bugs and other creatures remember well what this will teach us. Within this cycle we have our place and must accept it with all due grace. And for every life show gratitude. This is the proper attitude. That's why to you I must implore. Never forget love and amore. Wait, love and amore? They mean the same thing. Son of a baggy. I think I know why Dan hates poetry now. You should do my Jagger. Ho ho ho! Ho ho ho! Now off he has prepared all that you need to be a rider in name and deed. So give it your best and do us proud. With Kinsh. Ah! Yeah, I like quite a long period. Yeah. I like it. Visit arsenal e ferreiro para comprar e vender equipamentos. Você também pode usar materiais e gêneros para aprimorar ou criar equipamentos. Escolha comprar para adquirir equipamentos ou vender para vender seus itens e com equipamentos. Escolha uma peça de equipamentos para ver seus atributos. Atributos superiores ao que você está equipando aparecem em azul e atributos inferiores aparecem em vermelho. Então dá para a gente melhorar, né? Ah, a gente pode aumentar ali a nossa espada e a nossa armadura. Vamos ver o que tem para comprar. É, não sei. É, não sei. Não sei. Ah, eu queria passar aqui sem falar com ela, mas não tem jeito. Acesse tarefas no menu do acampamento para ver os pedidos que você aceitou. Completar tarefas é uma ótima maneira de receber itens XP e Zen. Você pode aceitar tarefas no quadro de missões no Arsenal e Ferreiro ou diretamente para os personagens. Veja as tarefas que você aceitou no menu do acampamento. Personagens que vão lá, está possível abandonar tarefas. Tarefa do quadro de missões. Ah, a gente pode refazer. Tarefas aceitando personagens podem ser abandonadas no menu do acampamento. Você pode aceitá-las novamente falando de volta com o mesmo personagem. Mas só pode completá-las uma vez. As que a gente fala nos personagens. Faculdade 1, muda. Eu mostro no mapa ali as coisas vendo. Pode ir. Perreiro. Não vou falar com ele ainda não, quero ver a casinha aqui, vamos lá, vamos entrar, vamos ver a casinha Sua casa, sua casa contém vários recursos úteis, em especial a cama e o baú Tire um cochilo na cama para salvar o jogo e lembre-se de salvar com frequência, caso enquanto problemas no futuro Disponível no menu baú, você pode personalizar o tipo de corpo, cabelo e cores da armadura do seu personagem Você pode personalizar a aparência do Naviroulo vestindo com roupas encontradas durante suas aventuras Ah, legal, a gente pode vestir o gatinho Tá, aqui é o nosso valor, né? Ó Ah, não precisa mudar aqui, ó Legal, mano Acho que não tem mais nada aqui, né? Ah, aqui ele salva Bom, como é que eu faço para sair para a vila? Ah, aqui é vila Uh, não. Ah, não. Ah, não. Ah, o Dan ele tem a missão? Ué, história. Acho que é história, né? Estou rodando seu monstro? A gente vai, né? E não corre mais? Acho que não, acho que o máximo é isso. Só desviar desses bichos aqui, mano. Não quero tretar com eles agora não, só quero ver o... O ovinho. Ah, dá pra pegar montado. Que legal. Vixe, pesadão, né, mano? Habilidades especiais que só podem ser usadas ao montar em um monst. Possuem efeitos diversos, incluindo permitir acesso às novas áreas. E... ... ... ... é mas eu acho que não vai ser coisa rápida aqui é eu não quero preta não parça sai 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 Abertura Esse aqui levou o avô pra fora de uma toque do monstro e ele será seu. Eita! Vou pegar esse douradinho aqui, mano. Eita! Vamos embora! Será que não tem mais ovo? Vamos sair. Vamos embora. Vamos embora! A gente vai morrer! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Eu acho que é o lugar de้ar! Bem, bem! Visita o estábulo para a gente ter seus monstros e ovos, aqui você pode chocar os ovos ou alterar membros da equipe, abriga até 400 monstros e 12 ovos, caraca, dá para brigar bicho Vamos botar um minstuva ai para chocar Oh, ganhamos ele Não, não quero dar nome não Bom galera, eu acho que dá para ter uma ideia de como que é esse jogo, né? Cara, um jogo legal, tá? Eu vou deixar a análise para vocês completa aí na descrição, né? E no primeiro comentário fixado para vocês conferirem Se você chegou até aqui, deixa seu like, se não for inscrito, considere se inscrever para ajudar a gente, até o próximo vídeo galera, tchau tchau e até a próxima E aí